Música Voltamos com mais um Boletim de Hora em Hora, Peripem. E a cidade de Lagarto vai ter ruas asfaltadas e o mercado municipal ampliado. A ordem de serviço para essas obras será assinada hoje pela manhã pelo governador Jackson Barreto, que estará na cidade e região central do estado. Além de Lagarto, o governador dará também posse aos tradutores da Junta Comercial do Estado, hoje às três da tarde aqui na capital. O Boletim volta em instantes com mais informações. Até logo!